E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo o que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora! Então vamos fazer assim, veloz, tipo o Lucas Moura. No pique. A nossa avaliação do elenco do São Paulo, fechou? Podemos, claro. Então vamos lá, Jandrei. Jandrei hoje, bom. Não comprometeu, achei ele mais seguro. Gostei, bom pro Jandrei. Bom também pro Jandrei. Igor Vinícius. Regular. Esse aí nem quando o time vai bem ele vai. Regular. Achei discreto. Regular também pro Igor Vinícius. Aí na sequência Arboleda. Ótimo. Sensacional partida do Arboleda. Seguro. Dividindo bola. Fez a falta ali na hora que tinha que fazer, porque o cara ia sair na cara do gol, tomou um amarelinho. Foi reconhecido pela torcida. Ótimo pro Arboleda. Arboleda ótimo também. Sempre mantendo uma regularidade alta. Teve uma oscilação aí. Mas já voltando pro seu bom nível. Aí tivemos Alan Franco. Ótimo. Demais, né? Alan Franco arrumou a zaga do São Paulo lá do Arboleda, cara. Quando joga o Diego, o outro ali a gente sofre, né? Vamos ver como o Ferraresi volta também da seleção. Mas o Alan Franco, ótimo. Boa partida. Segura. Hoje não errou passes. Último jogo ele tentou dar um sustinho na gente, mas hoje foi super seguro. Ótimo pro Alan. Muito bem. O Wellington, que eu já vou antecipar dizendo aqui que eu achei o Wellington bom. Bom. Muito bom. O Wellington, mesmo com toda essa situação de negociação e renovação, ele nunca deixou de jogar com raça, nunca deixou de jogar concentrado. Ele não sabe cruzar. Ok. Mas a raça, o pulmão, o carrinho, a vitalidade. Pô, tá de parabéns o Wellington. Tá honrando a camisa do São Paulo, mesmo sabendo que não vai ficar. E comprometimento sempre, né? Isso que é importante. Exatamente. Alisson, deixa eu ver numa olhada. Olha, o Alisson é sensacional, mas hoje eu vou dar bom. Eu não vou dar ótimo hoje, não. Acho que foi bom, né? Dentro da função tática dele e pra marcar, pô, Lincoln, Lucas Evangelista, os caras de beirada são rápido. Hoje eu não achei que não foi ótimo. Foi bom pra mim o Alisson. É, vou deixar um bom também, porque ele teve alguns erros de passe no meio de campo. Nada que comprometesse demais. Mas foi bem, foi bem. Alisson, bom aí também. Tivemos Luiz Gustavo. A Caroline falou assim, ó. Tem que arrumar a ordem da avaliação. Ruim. Deve vir antes do regular. É verdade, é verdade. Vou editar. Ah, tá, é ali. Aqui no texto, é verdade. Boa, Carol. Pera, obrigado. Carol tem razão. Vamos lá. É que a gente faz aqui as pressas e aí dá nisso aí. Tá show, porque o Senna hoje fez tanta coisa. Até narrou. Aliás, tem uma mensagem aqui, um superchat pra ler depois com você aqui. Mas, ó, pronto. Corrigido aí. Vamos, São Paulo, Magnão! Magnão, tamo junto. Ah, meu Deus do céu. Todo mundo feliz. Todo mundo indo feliz pra casa. Luiz Gustavo, o que você achou? Ótimo. Mas, vacilou no lance do pênalti. Por trás, ele entrou no cara na área. Colocou tudo a perder. Não vou dar ótimo não, por causa desse lance. Bom. Bom pro Luiz Gustavo. Marcou. Não foi tão bem igual os outros jogos. Eu achei que hoje pesou um pouco o cansaço. 36 anos, jogando cinco seguidas. Ele não sai do time nem pra descansar no final. Bom pro Luiz Gustavo hoje. É, eu deixei um regular por conta do lance do pênalti. Pra mim, ele foi imprudente ali. E não teve a mesma intensidade hoje no meio de campo. Uma hora lá, a gente perdeu o meio de campo, mas é muito... E teve uma bola que ele perdeu no meio de campo também, quase saiu o gol. Isso, também. Tava com a bola dominada, tinha um jogador do Bragantino caído. Ele não pôs pra fora, errou o passe. Quase a gente toma o gol ali. Pelo amor. Eu acho que eu vou mudar a minha visão pra regular hoje. Pois é, pois é. Do Luiz Gustavo. Também por cansaço, mas teve uns vacilos aí. Eu achei regular hoje, né? Quase entregou a paçoca. Exatamente. Aí tivemos o Luciano, camisa 10. Olha, se não fosse o gol de pênalti que ele errou e depois fez, eu ia dar regular. Ou ruim, cara. Achei que deixou a desejar o Luciano, voltando ao time. Mas esse é o Luciano, né? Ele, de repente, não faz muita coisa, faz o gol. Bateu mal o pênalti no meio. Mas se o goleiro tivesse caído pro canto, ele ia falar, nossa, bateu bem. Deslocou o goleiro. Pênalti é isso. Pegou no travessão, aí ele teve calma pra dominar e tirar do goleiro. Então ele teve mérito ali. Como ele fez o gol, bom. Ele fez o que o Messi não fez. É, o Messi cavou, né? Cagou no pênalti lá. Cagou. Então ele também cagou, mas ele fez o gol depois no rebote. Então tá bom. Aí tivemos o Lucas Moura. Lucas Moura, cara, vou dar bom pra ele hoje, porque em relação aos outros jogos ele melhorou. Ele deu as arrancadas, ele participou muito das jogadas de ataque, ele deu opção, ele correu com a bola, ele driblou. É que ele é bem marcado, né? De perto pelos jogadores adversários sempre. Mas hoje mostrou, eu achei ele mais disposto no jogo do que contra o Atlético Paranaense. Sim, gostei. Cara, a jogada do gol do André Silva, cara, ele domina a bola já driblando. Ali ele dá umas arrancadas boas além disso. Foi, hoje ele tava que tava. Bom pro Lucas Moura hoje, não vou dar ótimo porque não foi decisivo, assim, porque a gente espera muito dele. Mas dentro do jogo passado pra esse melhorou demais. Sim. Lembrando pra galera que são as avaliações do jogo de hoje. Se você não gosta de um jogador que, ah, mas em 83 ele foi mal, não, é hoje. O Gessé tá bravo com nós lá, o Gessé Rock aí, ó. Nosso assinante, hein? Faz parte, é avaliação. Aí ele fala aí, ó, vocês dão regular pro Igor e dão bom para o péssimo Wellington. Aí não, o Wellington é pior que o Lucão. Então, mas o Wellington jogou hoje melhor do que o Igor. O Igor Vinícius. Exatamente. Exato. A avaliação é do jogo de hoje, né? E seguindo na linha, o Wellington Rato, acho que é sua unanimidade, né, Charles? Péssimo. Péssimo. É assim, tem que dar ritmo, tem que deixar jogar, ganhar minutos. Eu entendo tudo isso. Mas a partir do momento que ele cansou, que ele não acerta nada, pra que deixar em campo? Pega ritmo no treino. Faz jogo treino durante a semana e tal. Não dentro do jogo, jogando mal o tempo todo, igual o Rato hoje, pô. Pelo amor de Deus. Teve um lance que ele quase fez um gol de cobertura, legal, mas não acertou cruzamento, não acertou passe, não acertou drible, só jogava bola pra trás. Péssimo. Rato hoje, irreconhecível. A gente quer aquele Rato do jogo contra o Corinthians, se for possível. E perdeu uns quilinhos também, na balança tá pesado, hein? O pessoal mandando aqui que foi um quilos mortais hoje do Rato, meu Deus do céu. Sensacional. Mas ele não foi bem mesmo, não. Hoje o Rato, pra mim, péssimo hoje, né? Não que ele não seja útil, mas ele não foi bem hoje, né? Aí tivemos André Silva, autor do gol. Ótimo. 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 Cara, hoje ele deu conta de jogar no lugar do Caleri. Ele brigou, ele lutou, ele driblou. O gol é uma jogada, ele tenta, ele luta, ele... Cara, ele mereceu o gol, o André Silva. O André Silva também é um cara que eu acho que precisa de ritmo, né? Mas como o Caleri não dá vaga, joga todas, né? Hoje ele teve oportunidade, entrou bem. Pode ser uma boa opção nos jogos, de repente, pra jogar junto com o Caleri. Pra ficar, levantar a bola dentro da área, pra uma aproximação de tabela. Só que aí não dá pra jogar André Silva, Caleri e Luciano, por exemplo. Que não é meia, que tem que encostar no Caleri. Mas nós ganhamos uma ótima opção. Hoje ele foi bem ótimo pra mim. Exato. Também acho o André Silva um cara brigador e que tem qualidade técnica. Não é só aquele cara brigador, não. Foi muito bem, pra mim, ótimo. Aí, de uma forma geral, porque são conceitos diferentes, né? Pros reservas, entraram Diego Costa, Nestor, Bobadilha e Eric. O que você falaria de cada um? Cara, o Nestor é importante, né? Sofreu a penalidade. Então, bom pro Rodrigo Nestor. O Eric entrou só pra mostrar que o cara não tem nada pessoal contra ele. Entrou faltando dois minutos, né? Então, assim, só pra falar, não, gente, não é nada pessoal, tal. O Eric entrou um pouquinho. Ah, eu acho que o restante aí não deu muito pra pegar a visão de conceito, não. Exato. Não deu tempo pra tal. É, também. Diego Costa entrou pra cobrir a lateral. Não foi exigido. Não foi exigido. Fez o dele lá. Nestor entrou bem. Conseguiu sofrer... Valeu. Conseguiu sofrer o pênalti. Importante a jogada, né? Bobadilha e o Eric, pra mim, sem conceito, que entraram ali já muito no final do jogo. Aí um superchat aqui, ô, Charles. Gosto. Do Gabriel Azevedo, que ele fala aqui, ó. A narração foi melhor nos primeiros 10 minutos. Desculpa, Charles. Moio, perdi o emprego, hein? Valeu, pô. Que bom, né? Bora pra cima. É isso aí. Tem que formar novos narradores. É isso aí. Gabriel e o Senna arrebentaram. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.